Domingo, dia das mães, muita gente aproveita pra almoçar com a família, reunir todo mundo, compartilhar ali aquele momento gostoso. Mas muitas mães também trabalham, assim como eu. A gente veio aqui até a Feira Hippie mostrar essas histórias de mães que estão, ó, na luta. Vamos nessa. Como é que tá sendo trabalhar no dia das mães? Ah, tá bom. Pra mim tá ótimo. Eu acho que o importante é você ter saúde, né? Maravilhoso. Eu acho que cada dia você tem que agradecer a sua vida por tudo, né? Até pelo ar que você respira. Hoje você vai sair daqui e vai ter alguma coisa ainda pra comemorar? Como é que vai ser? Nós vamos almoçar na minha mãe e aí de noite tem um churrasquinho pra disfarçar. O que você acha que toda mãe merece? Qual a mensagem que você deixa pra toda mãe? Ai, amor, carinho, respeito. É isso que a mãe merece. Como é que ia trabalhar no dia das mães? É uma luta, né? Mas tem que trabalhar por conta deles mesmo. Faz tudo pelos filhos? Tudo pelos filhos. Mãe, ai, é isso, né? Até faz tudo. Como é que ia trabalhar no dia das mães? É ótimo. Bom demais. E por que que precisa tá aqui trabalhando? É pra levar sustento pras crianças, pros filhos? Não, os filhos já cresceram. É pra casa mesmo. Pra mim, pro esposo. Os filhos já tá tudo grande, graças a Deus. Já tá tudo casado com netos. Fruto também dessa criação de muito esforço da mãe, né? Sim, graças a Deus. Sim, graças a Deus.